Que alegria poder encontrar você aqui de tantos lugares, com certeza você já encontrou, já conversou com quem está ao seu lado, o Peter com certeza também já acolheu você, mas eu também quero acolhê-lo, quero acolhê-la aqui na Canção Nova, está sendo bom? Quem esteve aqui de manhã? Continuou, que maravilha, foi bom de manhã? E agora com certeza será ainda mais, não porque eu vou estar aqui, o Peter, mas porque a palavra de Deus, porque o Senhor habita nesse lugar, porque Jesus está aqui, está no meio de nós, vamos aplaudir o Senhor que está no meio de nós e se revela como a nossa força, como a nossa força, a nossa vitória, seja qual for a situação que você esteja vivendo, Jesus é a sua força, Jesus é a sua vitória, você que nos acompanha também. A proposta para mim, nesta tarde, é falar com você a passagem de Filipenses, se você tem a sua Bíblia, pode tomá-la em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Muita gente já sabe essa passagem, é um versículo pequenininho, curtinho, mas diz muito, tem música, muita gente que já cantou essa palavra de Deus, mas hoje nós vamos mergulhar ainda mais, vamos renovar a nossa fé, vamos cantar as promessas de Deus, que diz, tudo posso naquele que me dá força. Simples, não é? Rápido, curto, mas profundo demais. Diga comigo, tudo posso naquele que me dá força. Vocês almoçaram? Estava bom? Mas não está parecendo que vocês estão fortes com o almoço, não. Vamos lá, solta essa voz, dá uma espreguiçada aí. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá força. Mais uma vez, tudo posso naquele que me dá força. Só você. Tudo posso naquele que me dá força. A gente lê esse versículo e já imagina assim, puxa vida, eu tenho poder, eu posso. Tudo posso naquele que me dá força. Quem é esse naquele? Quem é? Jesus, o Senhor. E se eu tenho ele comigo, eu posso tudo. Eu tenho a força. Eu tenho o poder. Eu posso todas as coisas. Se a gente for ler e tomar só esse versículo, como a gente está acostumado, como a gente muitas vezes já leu e já tomou isso como um rema para a nossa vida, a gente acaba achando que é assim mesmo. Se Cristo é a minha força, eu posso todas as coisas, eu posso tudo. Eu posso até pecar com a força que Deus me dá. De permanecer firme, de ir em frente num determinado relacionamento que não é certo, ou fazer coisas erradas e ali eu tenho força, eu vou continuando. Eu tenho inteligência, então eu continuo a minha vida, eu vou seguindo a minha vida. Se Cristo me dá força, se eu estou na igreja, se eu estou caminhando e está tudo bem, eu vou seguindo, vou caminhando, vou levando em frente do meu jeito. Do jeito como eu defino o que é o melhor para mim. Não é verdade? Seria muito simples, mas muito perigoso interpretar esta passagem achando que se nós temos Cristo, nós podemos qualquer coisa. Espera aí, não é bem assim. É preciso entender o contexto. Quem escreveu isso? O que esta pessoa estava vivendo para dizer, tudo posso naquele que me dá força? O que antecede esta frase? Por que ele concluiu que na sua vida ele tudo poderia em Cristo Jesus? Quem escreveu isso? Você sabe? Quem? Paulo. Paulo escreveu esta carta aos filipenses. Estava preso. E se você for lendo todas estas cartas, a primeira, a segunda e a terceira, ele começa com a saudação. Depois ele vai dizer dos meios, da forma e convidar os filipenses a uma vida, a um estilo de vida que agrade a Deus, que agradasse a Deus. Ele vai exortando, vai pontualizando o que era preciso para isso. Mas esse tal de Paulo, ele era demais. O seu despojamento era tão grande, que ele vai citando alguns, vai dando alguns exemplos da própria vida. E isso que é bonito na nossa vida e na nossa caminhada cristã, como pessoas que falam de Deus, que cantam, que ministram, que servem a Deus. Todos nós, porque você também é convidado a isso, ter a vivência da palavra seguida de um testemunho, de um exemplo. Ter a prática de piedade, mas seguida de vida, de exemplo, de testemunho. Paulo era assim, ele falava daquilo que o coração estava cheio, partindo de uma vivência, de uma experiência. Ele chegou ao ponto de dizer aos filipenses, porque existia lá uma certa rixa de quem falava de Deus, porque muitos queriam falar por inveja e ficavam disputando a pregação por inveja, por ciúme. E ele chega ao ponto de um despojamento tão grande, de dizer assim, não importa se ele está fazendo por inveja, por ciúme, se está competindo. Não importa se ele tem segundas intenções. O que importa para mim é que Cristo está sendo anunciado. Meu Deus! Parece uma coisa boba, né? Mas quantas vezes nas nossas comunidades, no nosso trabalho, a gente vai competindo com as pessoas e já que ele estava falando de vida de comunidade, de uma comunidade, dos filipenses, trazemos para a nossa realidade de vida comunitária, de vida paroquial, quantas vezes a gente fica competindo com o outro por inveja do outro, disputando o lugar. Aí a gente fica emburrado. Tem gente que até deixa a igreja, larga tudo. Esquece que o mais importante é Cristo ser anunciado. Ele então tem uma capacidade de superar as intrigas. Ele então tem uma capacidade de superar as perseguições. Deixa falar. Para mim não importa se é segunda intenção, se é sincero. Deixa. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Um dos exemplos que eu queria dar para você, nessa carta de São Paulo aos filipenses. Mas pega comigo o que antecede esse versículo que a gente está falando, que está conversando. Que é o versículo 10. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal, refloresceu vossa solicitude por mim. Na verdade, tinhas essa solicitude, mas não tinhas ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Preste atenção. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. E ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me dá força. Opa! diante de uma carta onde São Paulo convida aos seus irmãos, os filipenses, a ter um estilo de vida que agradasse a Deus. Ou seja, ele estava ali, antes, norteando a vida deles. Tenham uma vida que agrade a Deus. Esse é o nosso norte. Nessa vida, nessa vida nossa. aqui nessa terra. Você está no planeta terra mesmo, né? Essa aqui, essa terra. É aqui que você está. Nesta terra, nós somos convidados a nortear a nossa vida num caminho de santidade, num caminho que agrade a Deus. então não cabe dizer essa palavra a nosso próprio favor quando eu quero fazer as coisas que me agradem. Porque Deus, que tem o controle de tudo, que sabe todas as coisas, que até permite a gente viver situações difíceis, sabe muito bem o tanto que nós aguentamos, o tanto que nós conseguimos sofrer ou ser tentados. e com os olhares voltados para nós, nos dá força, nos dá força para superar tudo, vencer tudo. É isso que São Paulo quer dizer. Eu tenho força em Deus diante de todas as situações que eu vivo. Eu aprendi. Esse verbo me chamou a atenção. Aprendi. Aprendi a me bastar em qualquer situação. Porque ele é autossuficiente? Não. Porque ele, diante das situações difíceis de perseguição, ele estava preso. E mesmo assim louvava a Deus. Exortava os irmãos, olha, é desse jeito que se vive. Ele aprendeu com os fatos difíceis, com as adversidades da vida, a superar tudo, a se bastar. a conseguir superar, a conseguir se manter constante, a conseguir continuar caminhando firme. Aprendi, aprendi, aprendizagem, aprendiz. Nós somos discípulos, nós somos alunos nessa escola da vida, nessa escola de santidade, do qual eu e você, por causa do batismo, uma vez que somos batizados, consagrados nós somos, não é porque se vive numa comunidade que você é um consagrado, você é consagrado porque você é batizado, um eleito, um filho de Deus. E uma vez que nós somos chamados assim, somos convidados todos a ter uma vida que agrade a Deus. A conformar, entrar na forma daquilo que agrada a Deus porque aí está a nossa felicidade, aí está a nossa plena realização. Mas virão situações difíceis? Sim ou não? Ninguém te enganou, né? Nem Jesus. Ele te enganou? Ele falou que essa vida seria tudo numa boa, o carrão do ano, o triplex. Não. Ele disse, se quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e renuncie. Opa! Ai meu Deus, renuncie, eu esqueci. Se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz. o eclesiástico ainda vai dizer naquele capítulo 2, se entrares para o serviço do Senhor, prepara o quê? A tua alma para aprovação. Ou seja, ninguém enganou a gente. Ninguém falou que seria moleza, mas também que não seria impossível. Porque uma vez que nós temos o Cristo como a nossa força, tudo eu posso para agradar a Deus, para conformar a minha vida em Deus. Tudo eu consigo. Há possibilidades, muitas, muitas, se não todas elas, se eu confio no Senhor, se eu faço dele o Senhor na minha vida. Porque esse versículo diz do Senhorio de Jesus. Sim! Tudo eu posso naquele que me dá força. É o reconhecimento daquele que realmente tudo pode, inclusive me dá forças. Especialmente me dá forças para vencer todas as coisas. O modelo aqui para nós é Paulo. Lembre-se dele. Que era Saulo, se converteu, foi perseguido, era um cara que perseguia os cristãos, assistiu a morte de Estevão, patrocinava aquela perseguição toda contra os cristãos. O cara se converteu. e ao se converter, assumiu a sua identidade, primeiro lugar de filho de Deus, mas como cristão. E chegou a este ponto de mesmo preso, exortar, testemunhar, vale a pena, eu aprendi. E nós? Eu e você? Que estamos aqui, que nos assumimos, eu assumo, eu sou cristã, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas quedas como você tem, mas eu assumo, eu sou cristã, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Eu tenho, vivendo um aprendizado com esta vida que Deus me deu, essa vida linda, maravilhosa, que Ele me deu de presente, como um presente para fazer tudo, para agradá-lo, eu tenho agradado a Deus em tudo que eu tenho vivido, porque agradar a Deus quando os tempos são bons, moleza, não é não? E tem gente que até nos momentos bons se esquece de Deus e nem agrada a Ele. Que faz dessa passagem o seu bel prazer. Eu posso tudo porque Cristo me dá força, então eu consigo todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu faço tudo que me agrada, o que me faz melhor ainda. Mas quando as coisas vão mal, não vão nada bem, é fácil agradar a Deus? Continuar firme? Olhar nos olhos de Jesus e acreditar que Ele está do outro lado? Vem, me chamando, vem e eu vou, eu vou mesmo, eu continuo o meu caminho, eu continuo fazendo as boas escolhas, quando tudo vem contra mim, ou eu quero ganhar tudo nessa vida? Ou eu quero ganhar? Não, você não foi feito para ganhar tudo. Quem disse que você ia ganhar tudo nessa vida? Quem disse que você tem que ganhar tudo nessa vida? E a gente sabe que para ganhar é preciso perder. Nós estamos preparados diante de tudo que nos acontece. Eu imagino que você tenha chegado aqui na Canção Nova com intenções, talvez com uma enfermidade, é você que me acompanha aí também. Você está aí no seu trabalho vivendo tanta coisa, tanta luta, perseguições, aquela pessoa, você sabe, fica ali no seu pé, mas você está acompanhando a Canção Nova. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo um lixo, o pior, a pior. Eu não sei como está o seu coração, Deus sabe, porque foi Ele que te trouxe aqui. Foi o Senhor que retirou você de onde você mora. E onde você mora? De onde você é? Pois é, Ele foi lá, conquistou o seu coração, seduziu você. De algum jeito. Ou pela esposa, a mãe ali, na cabeça, no ouvido, a namorada, a namorada, a noiva, o noivo, o esposo. Deus se utiliza das pessoas. Você lembra que o Peter falou? Que Deus se utiliza das pessoas para falar conosco. Você foi dócil, você abriu o seu coração, você chegou até aqui, mas você tem uma história, você tem uma dor. Se você não tem, você conhece alguém que tem e você trouxe essa dor junto com você, essa cruz junto com você, mas claro, muita gente nem veio por isso. Você veio para agradecer aniversário de casamento. Quem está fazendo aniversário de casamento e veio aqui para celebrar? Pois é, está vendo? Ali atrás. Vamos aplaudir? Porque isso é motivo de louvor, de alegria. Casal jovem, outro mais experiente. Mas veio para agradecer. Não importa, o que importa é que você chegou, que Deus olha para a sua história e te convida a fazer dele o Senhor da sua vida. E diz a você, confie em mim, confie em mim, não tenha medo. Reconheça que somos fracos, que você é fraco. Essa fraqueza que é o nosso próprio pecado, que nos faz sentir assim limitados, impotentes, diante da própria tentação, diante da vida. Essa fraqueza que nos empurra para baixo quando a gente quer acertar, quando a gente quer avançar, quando a gente quer ser melhor. Reconheça, o primeiro passo para proclamar a fortaleza em Deus, a força que só Deus pode nos dar, é reconhecer assim, até quando você vai enfrentar os seus problemas sozinho, achando que você tem força para tudo, que você é o todo poderoso, que você é a mulher maravilha, você não vai conseguir, uma hora você vai cair, vai desmoronar. E o que o Senhor está dizendo, que você não precisa passar por isso, é só confiar nele. Vai ter lágrima? Vai ter lágrima. Vai ter dor? Vai ter dor. Mas ele é o nosso consolo, ele está do seu lado. Uma vez que você faz opção de fazer dele o Senhor da sua vida, ele já é o Senhor da sua vida e ele está do seu lado, ele está contigo, ele vai caminhar contigo, vai atravessar esse mar agitado que você está passando e é isso mesmo, está passando, vai passar, a calmaria vai vir. Calma, paciência, o Senhor quer lhe fazer superar tudo isso, mas nele aguenta coração, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, você até conhece alguém que fala assim, né? Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme, calma, não se desespere, ele que é a sua força lhe dará todos os meios para você enfrentar tudo isso, porque a intenção do seu coração é a mais reta. Agradar a Deus, buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e tudo mais o será dado em acréscimo. não tem como Deus ser infiel à sua palavra, porque ele é sempre fiel, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, Deus promete, Deus cumpre, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo. É impossível um homem, uma mulher que confia no Senhor ser desamparado, seja o como for, financeiramente, espiritualmente, no âmbito dos relacionamentos, no físico, na saúde, é impossível Deus se calar diante de um coração que o agrada diante de um coração, diante de uma vida que mesmo em meio às lutas continua firme. E é preciso entender que Deus permite nessa escola da vida, nessa escola de santidade, nós passarmos por momentos difíceis. Não pense que nós que estamos aqui na Canção Nova, nós somos preferidos do Senhor e então a gente não passa problema nenhum, a gente não tem situação difícil nenhuma. Não pense que as pessoas que caminham com Deus, os líderes, eles são isentos, eles são protegidos. Não, Deus permite a todos nós e muitos das nossas histórias, elas se confundem, elas se misturam, elas são parecidas porque a nossa via é a mesma, o caminho de santidade é o mesmo. Deixa eu partilhar uma coisa que eu vivi esses dias, há uns dois meses atrás, quando eu fui para a capela, pedi a Deus, rezar a Deus por uma situação e eu vi que só o Senhor para me sustentar, para falar comigo e eu fui para a capela e estando na capela ali eu rezei, fui apresentando a situação, apresentando a minha família, fui rezando, rezando, rezando e pedi a Deus uma palavra e a palavra que Ele me deu foi da tempestade acalmada e realmente o Senhor acalmou o meu coração, me coloquei em paz, saí da capela, fui para a minha sala de trabalho, quando cheguei na minha sala de trabalho meu celular estava iluminando assim, tipo um alerta, né? E o rapaz que trabalha comigo, o Rafael, disse assim, Eliana, alguém está ligando para você, eu falei assim, não, isso aqui é só um alerta, está dizendo que daqui a pouco é meu pilates, daqui a uma hora é meu pilates, e quando eu fui passar o dedo assim para poder parar aquele alerta, eu vi ali que tinha umas dez ligações perdidas, e o meu Deus, dez ligações, aí fui ver assim, abri, tinha ligação de tudo, gente, da canção nova, do Fábio, do Fábio que tinha mais, Fábio é meu esposo, e eu cheguei na, liguei para ele, ele estava em São Paulo, Fábio, Eliana corre para casa, o que foi? O Daniel caiu, quebrou a perna, é grave, já liguei para a ambulância, a ambulância vai buscá-lo, gente, eu assim, desmoronei, e eu me vejo, diante de tudo que eu já vivi nessa vida, que eu sou jovem ainda, eu penso que tem gente que já viveu muitas coisas piores do que eu, muito piores, e são força para mim, um testemunho de força para mim, mas naquela hora, mãe, pensa, eu desmoronei, comecei a chorar, entrei dentro do carro, não conseguia dirigir, aí depois o Rafael mesmo, meu irmão de comunidade, foi me levar até onde eu moro, e dentro do quarto, eu estava chorando, eu falei, meu Deus, eu não acredito que está acontecendo isso, mas ao mesmo tempo, me dava uma força muito grande, a palavra que eu tinha acabado de ouvir do Senhor, acalma-te, eu dou ordem aos ventos e às tempestades que se calem, a calma, a calma que eu precisava e que eu queria, eu tinha conquistado ali naquela capela, e foi essa tranquilidade, claro, a minha fragilidade para dizer o quê? Nós somos frágeis, a gente é gente, a gente chora, a gente fica preocupado, e o caminho dali da sede até o meu condomínio ali onde eu moro, meu Deus, que sufoco, não chegava nunca, não é assim, diante de uma notícia assim, de tragédia, de trágica, claro, hoje ele está se recuperando, eu vou chegar lá com você, nesse roteiro dessa história, mas não é bem assim, então a gente é gente, meu irmão, minha irmã, reconheça a sua fragilidade, a sua fraqueza, chora mesmo, desarme-se, não retenha, mas saiba onde você põe a sua confiança e a sua esperança no Senhor, que é no Senhor, saiba onde pôr, colocar, porque só ele, só ele pode nos sustentar nos momentos difíceis, e aí eu cheguei lá, me refiz, chuguei as lágrimas para ele não ver que eu estava mal, porque imagina, não sabia como que ele estava, mas ele estava lá bonzinho, deitado no chão, já tinha gente socorrendo, um médico que morava, e caiu na porta de um médico, depois a ambulância logo chegou, fui com ele para o hospital, passamos muito tempo até esperar um atendimento, coisas que a maioria de nós hoje vive com a saúde, no nosso Brasil, claro, teve toda a assistência, depois ficou hospitalizado, internado, ficamos esperando o equipamento, porque a fratura foi grave, ele teria que colocar, e colocou, duas hastes de ferro na perna, porque quebrou o fêmur, partiu a perna no meio, e aquela coisa toda, uma criança de 10 anos, ali, sofrendo, e a gente sofrendo junto, e aí veio a minha história, a história do Fábio, com todo o acidente que nós vivemos, as famílias que começaram a reviver toda a nossa história, lá de 16 anos atrás, quando eu sofri um acidente, e me quebrei toda, e também o Fábio, mas em tudo a gente via a mão de Deus, Deus conduzindo todas as coisas, hoje já se passaram dois meses, ele já saiu da cadeira de roda, hoje está andando de muleta, se Deus quiser, em breve vai voltar a andar, mas, Deus que foi colocando pessoas, o fisioterapeuta, o Wilber, para cuidar dele, o médico, os irmãos de comunidade, os amigos, os amiguinhos dele, e a certeza de que Deus está nos olhando, veja, Deus não me privou, de um sofrimento, mais um né, mas ele quer me ensinar, porque eu sou aluna dele, eu sou discípula dele, eu preciso aprender, aprender a sofrer, e me manter firme, aprender, que por meio do sofrimento, Deus pode me santificar, Deus está unindo ainda mais a minha família, Deus está estreitando o meu relacionamento com o meu filho, que está sendo uma benção, que está sendo maravilhoso, por causa de uma perna quebrada, sim, por causa de uma perna quebrada, Deus tem feito proezas, comigo, com ele, com a nossa família, com o meu ministério, com a minha vocação, com o meu caminho de santidade, porque eu fiz a opção livre, de agradar a Deus, de querer ser de Deus, de fazer o que Deus quer, porque o que Deus quer para mim, é o melhor, e não importa as circunstâncias, não importa as condições, é isso que eu quero, Senhor, mais uma visita de sofrimento, beleza, estamos juntos, mas me ajuda aí, me dar força, e você acha que nós enfrentamos tudo o que enfrentamos com as nossas próprias forças? não, porque eu sou fraca, porque o seu dependência é de mim, da minha inteligência, das minhas forças físicas, das minhas forças espirituais, pelo meu próprio mérito? não, mas por graça de Deus, e se você for pegar qualquer um aqui na Canção Nova, você mesmo, não vou longe não, a sua história, a sua história, é uma história de superação, não é mesmo? você está aqui minha gente, você está aqui, você chegou até aqui, até aqui o Senhor te ajudou, o Senhor não desistiu, o Senhor não te desamparou, só não experimenta, desculpa dizer, eu não estou desprezando, diminuindo a sua dor, o seu sofrimento, a sua cruz, mas só não experimenta quem não quer, porque como eu disse, Deus é fiel, e não muda nas suas promessas, na sua fidelidade, Ele é bom, e não muda na sua bondade, Ele é sempre bom, Ele permite tudo isso, para nos amar ainda mais, um aluno vai para a escola, para Ele passar de ano, não precisa fazer uma prova, precisa ser aprovado, essa é a dinâmica também das provas na nossa vida, são as etapas que nós vamos vencendo, lutando, e optando por Deus, aguenta firme, aguenta firme, não desista, não desanime, mesmo que você tenha que parar tudo, e recomeçar do zero, o recomeço não é sinal de fracasso, o recomeço em Deus, veja, você que está aqui, você que me acompanha, o recomeço em Deus, não é sinal de fracasso, não é sinal de derrota, mas em Deus, recomeçar a vida em Deus, é sinal de vitória, é sinal do homem fraco, pobre, miserável, que reconhece em Deus a sua grandeza, e começa tudo de novo, força, você já conseguiu, coragem, você já conseguiu, você já é vitorioso, você já é vitoriosa, porque já proclamou na sua vida, que ele é a sua força, que ele é o seu senhor, eu falei alguma besteira, eu, é isso mesmo? Não? Ele não é a sua força? Você já é vitorioso? Você já é vitoriosa? Diga isso, eu sou vitoriosa, os homens vão dizer, sou vitorioso, eu sou vitoriosa, em Cristo Jesus, sou mais que vencedora, diga, eu sou mais que vencedora, em Cristo Jesus, posso ler uma palavra, para a gente encerrar esse momento, e a gente começar a rezar, você quer rezar? Você precisa dessa força, que vem de Deus? Você quer, em primeiro lugar, ser sustentado por essa força? porque existem outras formas, da gente também, superar, pela família, na comunidade, pelos amigos, pessoas que vivem situações tão difíceis, que, além dessa ajuda espiritual, precisa de uma ajuda psicológica, mas o que você não pode, é ficar parado, o que você não pode, é ter medo, é se desesperar, foca em Jesus, no Senhor, que lhe dá toda a força, que é a sua força, e Ele lhe dará todos os meios, para você enfrentar, toda essa situação, todo este mar agitado, toda essa tempestade, que você está vivendo, e ao final, será alegria, será celebração, como esses casais, que vieram celebrar, vocês não passaram, são jovens, mas não já passaram tanta coisa? O Senhor, já vivido, mas não passou tanta coisa? Mas vieram aqui celebrar, ao final, nós vamos celebrar, mesmo que não seja nesta vida, e muito nós, não vamos celebrar nessa vida, a celebração nessa vida, ainda é muito, ela é grande, porque acreditamos, no mistério pascal, da vida que venceu a morte, na santa missa, quando nós celebramos, mas na plenitude, será no céu, que nos aguarda, que nos espera, esta será a grande celebração, a celebração, da nossa fidelidade, em meio às dificuldades, a celebração, da nossa fidelidade, em meio às provações, a celebração, de quem chorou nessa vida, de quem sentiu, sentiu dor, às vezes até se revoltou, mas não parou nisso, foi em frente, foi caminhar, foi avante, deixa eu encerrar, com uma passagem, que o Senhor me deu, que eu não vou me delongar nela, mas você vai entender tudo, logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos, entrassem no barco, e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria, as multidões, depois de despedi-las, subiu a montanha, sós para orar, anoiteceu, e Jesus continuava lá, sozinho, o barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado, pelas ondas, pois o vento, era contrário, o vento, era o contrário, sabe, quando a nossa vida, está toda, numa direção, de repente, vem uma onda, vem um vento contrário, mas não é fraquinho, não, é forte, nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar, quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram, meu Deus, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo, então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir, ao teu encontro, caminhando sobre a água, Ele respondeu, vem Pedro, vem, como está a sua vida? Está esse mar agitado? Você está com medo? Está desesperado? Está desesperada? Não sabe para onde ir? Não sabe o que fazer? Jesus disse para você, coragem, sou eu, não tenhais medo, coragem, sou eu, não tenhais medo, Senhor, é comigo mesmo, o que o Senhor está falando? se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água, caminhando sobre essa tempestade, caminhando sobre essa doença, caminhando sobre essa traição, caminhando sobre essa situação difícil, Senhor, financeira, esse desemprego, Senhor, se é tu mesmo, então me ajuda a caminhar, vem Pedro, vem Eliana, como é que é o seu nome? Hã? Vem Felícia, vem Gilda, José Carlos, vem, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou, os que estavam no barco, ajoelharam-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, o Senhor lhe dá a força para atravessar esse mar, este vento, essa tempestade, basta ter fé, confiança, fecha seus olhos, escute a voz do Senhor que diz, vem, não tenhas medo, vem, pode vir, eu estou aqui, estou do teu lado, estou contigo, vem, não tenhas medo, eu seguro a tua mão, e mesmo que você tenha medo, eu seguro a tua mão, eu te ajudo, posso, tudo posso, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo, vai me fazer desistir, eu quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar me guiar nos caminhos, deixar me guiar nos caminhos, que Deus desejou pra mim, e ali está, vou perseguir, tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim, vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, e realizar, um sonho mais lindo que Deus sonhou, em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar, e crer, e mesmo, quando a visão se tupa, e o coração só chora, mas na alma, a certeza da vitória, canção nova play.com, assine já!